Essa história é legal, porque meu primo, ele fez, por causa da Polícia Federal, se preparou, mas disse bem assim, rapaz, eu quero uma garantia maior, vou fazer a da região, que foi a da região do Acre, né? E eu achei interessante, porque ele foi bem estratégico, né? Então ele fez pro Acre, não passaria em outros locais, no Acre passou, então a estratégia foi válida, ele não se preparou com tanto tempo, se preparou bem, mas não... Não foi aquela preparação, tipo, tô, né? Ele se preparou quando começou as notícias, vai sair, vai sair, tipo, não agora mais, né? Que agora já tá, tipo, em cima, né? Você até mandou uma mensagem que já tá encaminhada aí, né? É, já tá encaminhada aí. É, já tá encaminhada. Então assim, ele fez assim... Tanto na Polícia Federal, como na Polícia Rodoviária. É, ele fez pro Acre, aí passou, aí lá ficou trabalhando um tempo, aí ele disse assim, eu quero voltar, mas demora pra você poder sair. Aí ele descobriu que dentro da Polícia Federal, né? Eu imagino, né? Eu já deve ter percebido isso rápido lá, que tem uma prova interna pra você ir pra uma... É uma equipe especial que é chamada Icote, né? Que é o... que são... são... é um que trabalha em Brasília. Eu sei que trabalha em Brasília, eu não sou... Sabe qual é? É, tem um aluno na minha que tá exatamente isso, que é isso que eu ia falar. Aí ele se preparou lá pra essa prova interna pra passar no Cote. Porque ele passando no Cote, ele ia pra Brasília. E as funções são muito bem remuneradas. Isso. Você melhora a sua qualidade de vida, melhora a sua remuneração. Aí em pouco tempo, aí... só pra concluir, aí em pouco tempo ele conseguiu, ele se preparou, porque é uma preparação diferente, é muito mais questões físicas, não sei o que, tem outras coisas, né? Ele se preparou pra isso, passou, foi pra Brasília, e depois que acabou o período lá, ele conseguiu ser transferido pra Aracaju. Então, inclusive, ele voltou pra... Ou seja, ele voltou pra casa... Voltou pra casa. Eu não sabia, né?